Porque Deus ama o mundo de tal maneira Que deu o Seu Filho Onigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Rude Cruz se erigiu Dela o dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contei essa cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim pecador Sim, eu amo a mensagem Minha cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também Minha cruz Minha cruz É por uma coroa troca Desde a glória dos céus O Cordeiro de Deus Ao calvário Humilhante Baixou Essa cruz Tem pra mim Tem pra mim Atrativos 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 Enfim Porque nela Jesus me salvou Me salvou Me salvou Sim, eu amo a mensagem A cruz A cruz Seleluia Seleluia Quer morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Minha cruz Levarei eu também Minha cruz Minha cruz Minha cruz Até por uma coroa troca Nesta cruz padeceu E por mim E por mim Já morreu O meu amado Jesus Para dar-me o perdão Oh, perdão Eu me alegro Na cruz Dela vem Graça e luz Para minha Para a nossa Santificação Sim, eu amo Sim, eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Minha cruz Minha cruz Até por uma coroa troca Mas aqui, pastor Com Jesus A vergonha da cruz A vergonha da cruz Quero sempre Levar e sofrer Cristo está vindo nos buscar, família Cristo vem Cristo vem Me buscar E com Ele No lar Uma parte Da glória Hei de ter De morrer Sim, eu amo Sim, eu amo A mensagem Da cruz Minha cruz Até morrer Eu a vou proclamar Eu a vou proclamar Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz Minha cruz Até por uma coroa troca Até por uma coroa troca Até por uma coroa troca